Gratuita, conforme a lei nove mil quinhentos e quatro barra noventa e sete. Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita, conforme a lei nove mil quinhentos e quatro barra noventa e sete. Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita, conforme a lei nove mil quinhentos e quatro barra noventa e sete. horário reservado a propaganda eleitoral gratuita conforme a lei nove mil quinhentos e quatro barra noventa e sete horário reservado a propaganda eleitoral gratuita conforme a lei nove mil quinhentos e quatro barra noventa e sete encerra aqui o horário reservado a propaganda eleitoral gratuita comece o dia bem informado Bom dia, cidade. Sete e vinte e cinco, exatamente, voltamos agora depois do horário político que volta com vocês aí ao meio-dia pra você tirar as suas conclusões. Dois minutinhos, a gente já volta com mais informações, tudo que aconteceu na região, já também a participação de Wellington Jones, as broncas por aqui também, bombeiros correndo pra lá e pra cá por conta desse calor, fumaça, incêndio também na cidade e região. Nesta semana, super fecha mês Lojas M&M. Venha pagar pouco em tudo que você precisa. Confira multiprocessador Britânia de duzentos e nove e noventa por cento e setenta e nove e noventa à vista. E não perca o festival de cozinhas Lojas M&M. Cozinha completa com balcão de pia, quatro portas e lugar para forno elétrico e micro-ondas. Só cinquenta e nove e noventa e nove mensais. Baixe o aplicativo Lojas M&M. Compre pelo celular e retire o produto na loja, na hora. Usuários do transporte coletivo de Apucarana, não use dinheiro. Utilize o cartão Passe Fácil. É mais rápido, fácil e muito mais seguro. Faça já seu cadastro na loja central da Val, ao lado do terminal. A loja fica na rua Rio Branco 652. Não perca tempo, torne sua viagem mais rápida e segura. Importante, com o cartão Passe Fácil, em caso de perda ou roubo, você pode recuperar seus créditos. Mais informações pelo telefone trinta quarenta e sete três um sete sete. Val, transporte de qualidade e presente sempre que você precisa. Bom dia, cidade. Falar pra você da Nisse Mosaicos, você que está com a sua obra em andamento, você que já terminou a sua construção, está pintando, pensando como é que você vai finalizar o número da casa. Como é que você vai deixar aí? Vai colocar uma taruinha? Vai escrever com a tinta mesmo, a mão? Não, faça algo bonito pra deixar a sua casa ainda mais bonita, valorize ainda mais o seu maior patrimônio. Que tal o número da sua casa feito em mosaico? Nisse Mosaicos, faz isso pra você. Consulte a coleção pelo Facebook Nisse Mosaicos Apucarana e fale com a Nisse também pelo nove noventa e nove onze setenta e cinquenta e um. WhatsApp nove noventa e nove onze setenta e cinquenta e um Nisse Mosaicos. Você que nos assiste agora também pelas redes sociais, pelo site, você vê as peças que a Nisse faz com muito esmero, muito cuidado, peças feitas pedacinho por pedacinho pra que você tenha o número da sua casa feito em artesanato maravilhoso. Muito bonito mesmo, mais barato que você pensa e valoriza ainda mais a sua casa, certo? Nisse Mosaicos, nove noventa e nove onze setenta e cinquenta e um. Saia de carrinho cheio e concorra a um carro zero quilômetro. É a promoção Liquida Mix Turbo Condor. A cada noventa reais em compras, ganha um código impresso no cupom fiscal. Compras com o cartão Condor, ganha códigos em dobro. Acesse promoçõescondor.com.br e cadastre seus dados e seus códigos. Cada código gera um número da sorte e cliente Clube Condor ganha número da sorte em dobro. Pronto, você já estará concorrendo ao sorteio de um carro zero quilômetro. Liquida Mix Turbo Condor. Compre, cadastre-se e concorra. Sete e vinte e oito, bom dia. Noventa e oito. Patrão. O que aconteceu, Zé? Preciso que o senhor adiante o meu pagamento. Pra que, Zé? Pra ir na loja do Azarias. Tô precisando comprar sapato pra minha mulher, uma bota e um chapéu pra nós ir na festa. Então espera um pouco que vamos junto lá na loja Azarias Calçados. Eu também tô precisando comprar uma chuteira pra gente jogar futebol. Tênis pro meu filho ir na escola e uma bota pra minha mulher. Pera aí que eu vou ligar lá. Alô, garotinho apaixonado. Tô me aguardando você, garotinho. Azarias Calçados. Arquiteto, engenheiro, advogado. A diferença. Rede Saúde. Rede Saúde. Grandes ofertas da Rede de Farmácia Saúde. Rede de Farmácia Saúde. Frauda creme, todos os tamanhos por dezessete e noventa. Toalhinhas umedecidas Johnson & Johnson com quarenta e oito unidades, oito e noventa e nove. Toda linha de produtos infantis com descontos imperdíveis. Rede de Farmácia Saúde. O melhor preço é aqui. Sete e meia, bom dia. Bom dia, cidade. Notícia regional. Vamos direto já pro Vale do Ivaí, o Elton Jones na ponta da linha pra falar com a gente. Bom dia, Jones. Alô, César. Bom dia pra você, a toda a equipe da Rádio noventa e oito FM. Bom dia, cidade. Amanhã de terça-feira que começa com o tempo aberto aqui pela região Vale do Ivaí. Entre as informações, olha, um dos principais fatos que chamaram atenção nas últimas horas aqui no Vale do Ivaí foi uma fatalidade, um acidente trágico registrado na manhã de ontem. Ali na cidade de Jardim Alegre. Uma criança interna da casa lá de Jardim Alegre que lamentavelmente morreu atropelada na manhã de ontem por um ônibus da APAI ali na cidade de Jardim Alegre. O fato gerou muita comoção. Até ontem o delegado doutor Gustavo Dante disse que instaurou um inquérito e em trinta dias quer concluir os levantamentos para esclarecer o que exatamente ocorreu nessa situação trágica registrada ali na cidade de Jardim Alegre. Segundo ele, há muitos buários, comentários, boatos sobre o que ocorreu, mas seria prematuro nesse momento apontar um culpado e dizer que foi ele responsável pela morte, né? Dessa criança ali na cidade de Jardim Alegre. Gabriel Mendes Júnior, com menos de dois anos, lamentavelmente a criancinha morreu atropelada por esse ônibus da APAI registrado ontem de manhã ali na cidade de Jardim Alegre. O ônibus era conduzido por um funcionário público, um motorista do transporte escolar e o fato foi registrado ontem por volta das sete horas da manhã. A morte da criança gerou muita comoção, não só em Jardim Alegre, como nas demais cidades aqui da região que ficaram aí tristes com esta fatalidade registrado ontem ali naquela cidade. Pela região, a polícia registrou furto, teve uma carreta que saiu da rodovia e derrubou carga ali próximo à cidade de Arigânia do Ivaí. A cidade de Faxinal ficou de luto ontem, após tomar conhecimento também da morte do Evandro Pedro Micules, de quarenta e dois anos de idade, que também faleceu após aquele trágico acidente registrado ali na rodovia BR-376 entre a cidade de Marilândia do Sul e o distrito de São José. Ontem nós já trazíamos a informação da psicóloga a Gisele Fernanda, né, que é a irmã do Evandro, os dois estavam no veículo e são as vítimas fatais desse trágico acidente ali na rodovia BR-376, trecho que liga Mauá da Serra, até a região de Marilândia do Sul. Prefeito de Faxinal, Wilson Cantagalo, ontem mesmo ele já havia decretado luto oficial de três dias pela morte da Gisele e a cidade ontem também ficou de luto com a morte do Evandro. Os dois eram irmãos e estavam no veículo que se envolveu nesse acidente ali na BR-376, região de Marilândia do Sul, durante o final de semana. São alguns destaques da região Vale do Ivaí, Wellington Jones para a programação da noventa e oito FM. Sete horas e trinta e três minutos agora, ainda se falando em ocorrência e correria policial por aqui, vamos ao corpo de bombeiros de ontem também fizeram umas correrias que chamam a atenção. Aliás, chamou a atenção ontem pela cidade, várias regiões de Apucarana incêndios e mais uma vez fumaças, né, que aí acabam cortando a cidade e cobrindo o município. Você que está nos assistindo agora, vê esse incêndio que aconteceu próximo ao Colégio Nilo Cairo, Colégio Cerávolo ontem também, aqui logo próximo ao horário do almoço, aqui em Apucarana também, dá pra se ver lá longe, aquela fumaça já se aglomerando e depois essa fumaça espalhou-se totalmente ali pela região norte de Apucarana. Prema atenção, uma região densa, onde há muitas baixadas, a fumaça fica parada na parte de baixo. Não tinha vento muito nessa hora não, e a fumaça que corre, ela fica paralisada por ali. Mas não foi só isso que os bombeiros tiveram também, além das queimadas, tivemos aí carros incendiados, né, Cadu? É, ontem, no meio da tarde, né, a gente teve um veículo que acabou aí sendo tomado por chamas na Avenida Brasil, em frente ao Tropical Shopping, né, muita gente ficou curiosa por saber o que havia acontecido com aquele carro, o motorista conseguiu descer a tempo e acionou o corpo de bombeiros que agiu rápido e teve lá fazendo aí o rescaldo desse carro, né, o incêndio que acabou atingindo esse veículo. E ontem à noite, o corpo de bombeiros também trabalhou em incêndio, mas em residência, ali na rua São Carlos, na Vila Caraninha. O fogo teria sido originado por um problema em aparelho eletrônico. Felizmente, ninguém ficou ferido. O corpo bombeiros esteve lá e fez também o rescaldo dessa situação. Sete e trinta e quatro. Fique atento, hein, um nove e três dos bombeiros. Olha, não deixe tomada de carregador de celular esquecida depois que você carrega o celular. Não, ela esquenta. Você lembra que ela esquenta? Nesses dias de calor demais, até a parede fica quente, né? Então, evite ter maiores problemas, tá? Bom dia, cidade. E a previsão do tempo. Oferecimento, empório, estampo, tecidos e malhas. Vamos lá, já falamos de calor, falamos de fumaça. Como é que fica o tempo pra hoje, Silvinha? A chuva, será que vem aquela ventania de ontem à noite? Foi assustadora, hein? Foi, a ventania ontem, inclusive, essa ventania atingiu muito mais o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Mas esse vento assustou muitas pessoas na nossa região. E hoje, segundo os meteorologistas, a instabilidade aumenta no estado. Com o aumento da umidade do ar e calor a partir do Paraguai e nordeste da Argentina, há previsão, então, de chuvas fortes, de trovoadas e de rajadas de vento, de moderadas a fortes. No estado, inicialmente pelo oeste e metade sul do Paraná. As chuvas se intensificam até a madrugada. Pode ser que durante esta quarta-feira, pra nossa região, aqui pra região de Apucarana, pra cidades próximas a nós, chuva é cinco milímetros. Pode ser que ocorra uma pancada de chuvas a qualquer momento do dia, mas a previsão aponta que essa chuva pode chegar mesmo durante a noite, durante a madrugada. Nós amanhecemos já hoje com dezoito graus. A máxima será de trinta e quatro graus durante a tarde, assim como ontem, quando os termômetros registraram aí trinta e quatro, trinta e cinco graus em Apucarana. As condições da instabilidade atmosférica permanecem amanhã no Paraná, sendo que a maior nebulosidade e a presença de áreas com chuvas aumentam. Então amanhã existe a previsão já de dez milímetros de chuva. As chances de chover um pouco mais amanhã são bem maiores do que hoje. Amanhã a máxima é de trinta graus, já não esquenta tanto assim, igual aos últimos dias. E na quinta, a máxima é de vinte e seis, vinte e sete graus, porque tem previsão de vinte e oito milímetros de chuva. Hoje, então, tempo mais estável, quarta e quinta, chuvosa aqui na nossa região, mas com temperaturas também mais aí agradáveis, não tão calor e nem tão frio. Pra nossa região, os aeroportos, os voos seguem normalmente, tempo aberto em Londrina, em Maringá, em todo o estado aqui do Paraná. Sete e trinta e sete, previsão do tempo dentro do Bom Dia, no oferecimento do Empório Estamp. Atenção, bonezeiro, saia na frente. Como é que faz? Passe na Empório Estamp, a única que tem ótimas oportunidades para você fazer bons negócios. Bom, desse jeito tá em falta no mercado. A Empório Estamp recebeu vários lançamentos na linha esportiva e de telas mesh, sintéticos, camursas e tecidos diferenciados. Tudo com preço abaixo do mercado. Como é que faz? Pra não faltar se eu quiser mais. Passe hoje mesmo na Empório Estamp, Rua Jornalista José Canella Balte, trinta e um, fone três um meia dois vinte e quatro zero zero. Bom dia, cidade. Jornalismo de conteúdo. Sete horas e trinta e oito minutos agora, vamos saber como é que já fechou o mercado econômico, o mercado asiático nessa manhã, turbulenta, mundo afora, várias denúncias contra Trump. Aliás, Trump na ONU, Michel Temer na ONU, o mundo está hoje com os olhos abertos voltados para as Nações Unidas, Cadubro. Bem, o mercado asiático, né? A Bolsa de Tóquio fechou em alta de um ponto dois por cento. Já a Bolsa Australiana fechou praticamente estável em baixa de zero ponto zero dois por cento. O mercado europeu, a Bolsa de Londres, está abrindo de forma estável, assim como a Bolsa de Madri. E no Brasil, o mercado está estimando aí uma alta no nível de preços e uma queda no PIB. O relatório Focus do Banco Central, que foi divulgado ontem, estimou uma manutenção na tendência para os principais indicadores. A mediana das expectativas do mercado para IPCA subiu quatro vírgula zero nove por cento, de quatro vírgula zero nove para quatro vírgula vinte e oito por cento no final de dois mil e dezoito. Para o PIB, caiu de um ponto trinta e seis para um ponto trinta e cinco por cento. Em relação ao câmbio, a taxa para o fim de período subiu de três oitenta e três para três e noventa. A taxa Selic continua em seis pontos cinquenta por cento ao ano. Bem, ontem a gente teve o dólar fechando em alta de um por cento, cotada a quatro e oito. Euro fechou em alta de um ponto dezesseis por cento, cotada a quatro oitenta e um. Peso argentino fechou em alta de zero ponto setenta e três por cento, cotada a onze centavos de real. A Bovespa fechou de embaixo de um ponto oitenta e quatro por cento, com setenta e sete mil novecentos oitenta e quatro pontos. Antes, os bitcoins fecharam em queda de três ponto quarenta e um por cento, cotados a seis mil trezentos e noventa dólares. Sete horas e trinta e nove minutos. Aliás, essa semana teremos um evento aqui em Apucarana, quinta-feira, com um especialista em moeda virtual. Estará aqui em Apucarana falando sobre isso, sobre esse investimento. Risco, até onde é risco, até onde é um investimento que está chamando a atenção de muita gente, mundo a fora, inclusive no Brasil. Aliás, a Caixa Econômica abrindo a possibilidade, inclusive, de trópica de criptomoedas também em agências lotéricas, nas casas lotéricas. Então, isso vai acontecer essa semana, a gente também vai estar acompanhando aqui em Apucarana com um especialista que estará aqui na rede. Bom dia, cidade. Notícia com seriedade. Vamos pra Câmara de Vereadores. Ontem, Silvia, foi a sessão ordinária dessa segunda-feira. Não tivemos sessão extraordinária e assuntos importantíssimos em pauta, Silvia. Isso, assuntos importantíssimos em pauta. Eu vou conversar primeiro com o Capitão Wilson, porque ele é policial militar e estava ontem na Câmara dos Vereadores. E ele vai contar pra gente o que ele foi fazer lá. Ele começou, ele falou antes aí da sessão. Então, a gente começa com ele também. Bom dia, Capitão. Bom dia, Silvia. Bom dia também, nossos amigos aí da Rádio 98, né? César, Cadu, né? Doutor Valmor também. É verdade. Nós viemos aqui hoje justamente pra trazer pros nossos amigos vereadores aqui também sobre a nossa campanha ABC da Segurança, né? Vocês já estiveram acompanhando nós no lançamento, já que foi no sábado, na Praça da Igreja. E hoje nós achamos importante vir aqui e trazer pra nossa Casa de Leis a expectativa da Câmara Militar em relação a essa campanha, né? Que é justamente uma campanha de orientativa pras pessoas que possam realmente ajudar no seu dia a dia, na sua segurança diária, né? Com alguns cuidados básicos, né? Algumas medidas básicas de segurança que eles podem tomar. Então, a Polícia Militar está empenhada nesse trabalho através do décimo batalhão e mostrar pras pessoas que é uma campanha importante pra que ela possa evitar que tenha furtos ou até roubos, né? No dia a dia com cuidados básicos. E nós trouxemos hoje pros vereadores aqui todo esse trabalho pedindo justamente o apoio pra que eles também possam divulgar esse trabalho dentro das comunidades da qual eles fazem parte, da qual eles foram eleitos. Então, ontem o Capitão Wilson entregou parte da cartilha aos vereadores e pediu esse apoio pra que eles levem aos eleitores também essa cartilha, essas dicas que a Polícia Militar está entregando e vai entregar aí na cidade. Nós vamos conversar agora com o presidente da Câmara, o vereador Mauro Bertoli. Ele faz um balanço da sessão, dos projetos, dos requerimentos, enfim, de tudo que aconteceu durante a sessão. Bom dia, bom dia a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Tivemos aí sessão ordinária regimental ontem, às 16 horas, na qual tinha bastante gente participando, inclusive propriedade de empresas que demos incentivo às duas empresas que estão se instalando, já estão na cidade, estão ampliando e agora é incentivo do município com terrenos. Tivemos aí requerimentos, projeto de colegas vereadores, um foi pedido vista pra melhorar o projeto, enfim. Transcorreu numa sessão normal, mesmo que não teve um pequeno expediente e um grande expediente, mas a sessão foi muito boa. Tivemos aqui o Capitão Wilson, que estão nessa campanha aí pra melhorar a segurança e falando sobre segurança, que o batalhão vem fazendo um excelente trabalho aqui no município de Pucarana, por parte do Capitão Wilson, o Major Fácil, o Major Roberto, que está no comando do batalhão. Que está, diminuiu aí, drasticamente aqui, o índice de criminalidade na cidade de Pucarana. Então, graças a esses três, então, de parabéns. E essa campanha vai envolver toda a sociedade pucarianense pra que melhore cada vez mais a segurança. E, por fim, transcorreu uma sessão normal, assim como as outras regionalidades. Ontem, o projeto do vereador, do professor Edson, foi pedido vistas num projeto dele que inclui no calendário oficial do município de Pucarana a campanha Setembro Amarelo. E foi pedido vistas. O vereador Lucas Leuge pediu pra analisar melhor o projeto, pra ajudar a melhorar o projeto do professor Edson. e ele fala com a gente agora também. Bom dia. Esse projeto, ele foi pedido vistas. Tá? Então, esse projeto, nós estamos esperando, né? Foi pedido vistas pra melhorar, pra discutir, pra entender melhor esse projeto. Nós sabemos que esse projeto é interesse do professor Edson, é interesse de toda a cidade de Pucarana, é interesse de todo o Brasil inteiro. Porque nós temos aqui, ó, estamos passando, né, por um período obscuro em relação ao quê? Ao suicídio. Não é bacana levantarmos dados concretos e números de suicídios para não acontecer o quê? Não dar mais estímulos, propaganda isso, que é algo terrível. Mas, né, saibam que temos dados aqui, tá, levantados aqui, que os números de suicídios estão o quê? Aumentando em Apucarana e também no Vale do Ivaí. Então, olha, por isso que nós trouxemos esse projeto Setembro Amarelo, tá? Esse projeto, ele é voltado para a prevenção ao suicídio, tá? Sabemos que é uma responsabilidade do município. O município vem fazendo o quê? Projetos, né, manifestações, tá, contrárias a essas atitudes. Mas nós temos o quê? Que fortalecer cada vez mais. Bom, sete e quarenta e cinco. O assunto é de extrema importância, Setembro Amarelo, viu, Lucas Leu? Eu já acho que poderia deixar e não tem por que pedir vista no assunto desse, mas Setembro também já tá acabando, né, Silvia? Pois é, Setembro já tá acabando, o pedido de vistas foi feito, foi aceito e ele justificou que ele quer pedir vistas pra colaborar, né, pra melhorar ainda mais o projeto do professor Edson. Falando ainda em sessão, o Mauro Bertoli comentou na gravação passada sobre os incentivos, né, no município. O município, duas empresas vão aumentar aqui em Apucarana, né, que são empresas lá do Pirapó, que ganharam aí um terreno maior e eles cobraram na Câmara ontem que essas empresas que contratem aí o primeiro emprego, o jovem e essas duas empresas que ganharam incentivos ontem, confirmaram e reafirmaram essa parceria em contratação. Muito legal esse trabalho realizado ontem. Pra fechar, um assunto importante que foi debatido na Câmara foi a situação do Instituto Médico Legal aqui da cidade. O vereador Gentil Pereira pede aí o apoio dos outros vereadores pra conseguir melhorar a situação. Ele vai falar com a gente agora, bom dia. Acontece o seguinte, Silvia, a gente esteve atendendo um pedido do IML, na realidade, de socorro. Veja bem, nós temos dois legistas no momento apenas e cada legista tem a carga horária de 20 horas semanais. O que dá pra eles são 88 horas por mês. Cada legista já fez 168 horas esse mês. Então, já está muito acima da carga que ele poderia até dar conta. Acontece que dia 31 do 8, próximo passado, de agosto, venceu o contrato do PSS, da contratação de outros dois legistas que complementavam o quadro. A governadora cancelou a recontratação via PSS. E pediu que outros dois médicos do concurso, que passaram nesse concurso, assumissem as duas vagas. Porém, um médico de Maringá e um de Campo Grande negaram, não quiseram assumir essas vagas em Apucarana. O que está gerando um transtorno muito grande para a nossa população, não só de Apucarana, como também da região que utiliza o nosso IML. E o que pode ser feito? O senhor pediu o apoio dos outros vereadores, um requerimento que vai ser feito? Então, Silva, a gente pediu o apoio dos demais colegas para que seja feito um requerimento solicitando ao governo do Estado que recontrate mais dois médicos. Porque da forma como se encontra, está penoso, está difícil, está sofrido para quem perde um ente querido. E está indo para Londrina? Isso. Hoje mesmo, por exemplo, eu estava lá no IML, por volta das 14 horas, tem um corpo que estava sendo levado de um acidente ocorrido ontem, ali no Distrito de São José, que faleceu a menina, a Gisele, e o irmão faleceu hoje. Então, estava sendo levado para Londrina. E a previsão de liberação do corpo é de 24 a 48 horas. Para quem já está sofrendo, isso é um martírio muito, muito difícil. 7, 48. A notícia que você precisa e quer saber. Bom dia, cidade. É lamentável que, mais uma vez, o apucaranense e a pessoa que mora nessa região está passando com o IML. Não, é muito lamentável e ainda bem que tocaram esse assunto. Porque há quanto tempo que o IML vem aí pelejando, enfraquecendo, há quanto tempo que o IML precisa de ajuda, precisa de apoio. E agora parecem que as autoridades acordaram e estão aí tentando melhorar a situação aqui do Instituto Médico Legal de Apucarana. Como o vereador disse, foi cancelada a contratação de PSS. Dois médicos que seriam contratados não aceitaram, um de Maringá e outro de Campo Grande não aceitaram. E o IML está nessa situação, levando corpos para o Instituto Médico Legal de Londrina por falta de médicos. E com isso, é a família que sofre, porque a liberação em Londrina, como o vereador bem frisou, é de até quarenta e oito horas. Bom dia, cidade. Jornalismo de conteúdo. Bom, daqui a pouco, às nove horas da manhã, pelo menos está na agenda da governadora Cida Borghetti, ela estará em Apucarana. Vamos ver se ela sabe que o IML de Apucarana está mandando corpos de pessoas daqui e da região para Londrina, fazendo com que as pessoas, cidadãos, sofram ainda mais por conta disso. É, vamos aí botar a política na parede, né? O Cadu, nós temos um programa Menor Aprendiz de Apucarana que foi estendido pelo município. Sim, o programa Pré-Aprendiz, que é realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Apucarana, em parceria com o SESC, Serviço Social do Comércio, vai ter continuidade em dois mil e dezenove. O termo de renovação do convênio foi entregue pessoalmente ontem pelo prefeito em exercício júnior da FEMAC, a gerente do SESC, a André Rinaldo. Realizada desde dois mil e dezesseis, a iniciativa está dentro da política municipal de capacitação, treinamento e qualificação do apucaranense, que já beneficiou quatrocentos e sessenta jovens entre quatorze e dezessete anos de idade, oriundos da rede pública estadual. Faltando dez minutos para as oito da manhã, dois minutinhos e nós já voltamos. Vamos mostrar para você o carro elétrico da GM que está em Apucarana. Você conhece a nossa fanpage no Facebook? Acesse facebook.com barra noventa e oito FM Apucarana e curta agora mesmo. Imagina poder comprar nas lojas MM, de onde você estiver através de alguns cliques no celular. Agora você pode. É só baixar o aplicativo Lojas MM para ter o menor preço do Brasil na palma da mão. Baixe agora mesmo e tenha mais facilidade no seu dia a dia. E ainda ganhe um descontinho especial na primeira compra. Compre e retire o produto na loja. Na hora. Novo app Lojas MM. Inovação e facilidade pra você. Usuários do transporte coletivo de Apucarana. Não use dinheiro. Utilize o cartão Passe Fácil. É mais rápido, fácil e muito mais seguro. Faça já seu cadastro na loja central da Val, ao lado do terminal. A loja fica na rua Rio Branco 652. Não perca tempo. Torne sua viagem mais rápida e segura. Importante, com o cartão Passe Fácil, em caso de perda ou roubo, você pode recuperar seus créditos. Mais informações pelo telefone 3047-3177. Val, transporte de qualidade e presente sempre que você precisa. No serviço Chevrolet, é assim. De cuidado em cuidado, seu Chevrolet fica sempre em dia. E você ainda aproveita condições exclusivas como essa. Troca de óleo do motor. Mais filtros de ar, óleo e combustível por apenas seis vezes de trinta e oito reais. E no serviço Chevrolet, você ainda tem check-up grátis de trinta itens e peças genuínas com um ano de garantia. Aproveite, a vida é assim, de Chevrolet em Chevrolet. A gente acompanha e comprove. Trânsito segura eu faço a diferença. Você já conhece o Clube Condor? O clube de descontos que oferece ofertas exclusivas pra você? Com o Clube Condor, você tem preços diferenciados em centenas de produtos. E é muito fácil participar. Basta acessar clubecondor.com, cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas. Você também pode fazer sua inscrição nos tótens das lojas do Condor. Depois, é só informar o seu CPF no Caixa no momento da compra. Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais. Ferragens e Cia, construindo sonhos e a hora certa. Sete e cinquenta e dois, bom dia. Construir e reformar tudo em um só lugar. Ferragens e Cia. Comemorando dez anos em Apucarana e construindo sonhos com você, Ferragens e Cia traz um presente, que é a segunda loja na cidade. Agora, na Avenida Jardim Trabalhista, Avenida Aviação, setecentos e setenta e dois, telefone trinta e quarenta e oito, zero quatro quatro oito. É claro, a matriz, lá em frente ao João Paulo, em frente ao viaduto do João Paulo. Telefone trinta e trinta e três, quarenta e três, quarenta e cinco. Com ferramentas, materiais elétricos, eletrônicos, limpeza para o lar, inclusive também tudo que você precisa pra tua construção do piso ao teto. Ferragens e Cia é mais perto de você. Ferragens e Cia. A Farmácia Saúde está com uma novidade. Sim, também cuidamos do seu animalzinho. Agora a Farmácia Saúde tem manipulação veterinária, pra você cuidar de seus amiguinhos com a qualidade e a confiança que você já conhece. Pensou em medicamento veterinário? Pensou em Farmácia Saúde? O melhor preço é aqui. Faltando sete minutos pras oito da manhã, muito obrigado a você que está nos acompanhando, vamos até as oito horas, oito e cinco mais ou menos, trazendo as informações. E agora, você que está nos acompanhando agora em áudio e vídeo por aí também, você vai ver o carro elétrico da GM que está por Apucarana. Comece o dia bem informado. Bom dia, cidade. Fala pra nós, você conheceu o Bolt ontem, Cadu? Pois é, ontem eu estive lá na Apucarana Autopeças, foi apresentado o primeiro carro cem por cento elétrico da marca. O Bolt está chegando ao Brasil, a previsão de venda é pra dois mil e dezenove. E o único modelo que está no Brasil foi exposto ontem a Apucarana e hoje vai estar sendo exposto em Arapongas, na Auto Candaspe, que faz parte da rede Apucarana Autopeças. Depois ele vai ser visto somente lá no Salão do Automóvel em São Paulo. Eu conversei com o gerente da General Motors Mercosul, Regis Herrerias, e ele falou pra gente aí desse veículo, né? A comodidade que esse veículo traz, além de ser um carro totalmente recarregável na energia, também os benefícios aí não emitindo poluentes à nossa atmosfera. Bom dia, Regis. Bom dia. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar falando desse produto incrível, né? Esse produto aqui é um carro totalmente elétrico. Então, você pode ver que é um carro que pode ser tão grande quanto um carro normal, né? Tão luxuoso, ainda com um alto valor agregado tecnológico. E, acima de tudo, ele pode ser elétrico com essa autonomia estendida. A gente está falando de uma autonomia média de 383 quilômetros, né? Então, um carro desse, ele traz vantagens e benefícios, principalmente pro cliente e pro meio ambiente. Através do quê? Redução de emissão. Então, esse carro tem uma emissão zero. redução de ruído e também com um alto valor de segurança e recursos de segurança incorporados no produto. Ele é um carro que já sai de fábrica e completo, tem todos os opcionais que o cliente necessita. E, de repente, quem está ouvindo a gente acompanhando, ah, mas o carro é movido em energia elétrica, eu quero viajar, como eu faço? Alguns postos já oferecem esse serviço de recarga, né? Sim. O carro, ele tem três possibilidades de recarga. A primeira, a gente chama de nível 1, né? Então, o usuário vai fazer a carga na própria casa, coloca o corregador em uma tomada 110 ou 220 convencional e já vai possibilitar fazer uma carga entre 6 quilômetros e 11 quilômetros por hora de recarga, tá? O nível 2, o cliente pode adquirir um carregador de acessório, vai ser ligado em uma rede 220, vai puxar 32 amperes em casa. Já vai possibilitar fazer uma carga de 40 quilômetros para cada hora de carga. Então, se a bateria estiver totalmente descarregada, numa carga noturna em 8 horas, você carrega 100% a bateria novamente. Ou os chamados eletrovias, eletropostos, né? Tipo o corredor Curitiba-Paranaguá, o trecho que a gente tem em São Paulo-Rio também, já tem eletropostos. E nessa configuração, o carro vai fazer uma carga de 144 quilômetros em meia hora, ou se você deixar carregando uma hora, você vai recarregar 80% do estado de bateria. Então, aquela preocupação em termos de viagem, que o carro tem que ser feito só para deslocamentos curtos, né? Isso não existe mais. Então, para a pessoa que vai ter um carro desse para usar no dia a dia, de repente, chegou em casa após o trabalho, pode deixar carregando à noite. Você estava dizendo aqui, inclusive, que quando ele der ao 100%, ele automaticamente corta a transmissão ali de energia. Pode deixar carregando à noite, no outro dia tira da tomada e vai trabalhar, usa no dia comum. Exatamente. A pessoa pode chegar, conectar em casa, o carro vai verificar o estado de bateria, o status, fazer a carga noturna, assim que acabar, ele desliga automaticamente. E para aquela pessoa que roda 40, 50 quilômetros por dia, uma carga com o carregador que vem de fábrica é mais do que o suficiente. Bem, eu também conversei com o senhor Armando Boscadinho, ele que é o proprietário da Pucarana Auto Peças, né? Sempre inova, está sempre saindo na frente em termos de Chevrolet no Brasil. Ele falou para a gente da visita do Bolt aqui em Apucarana. Bom dia, senhor Armando. Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande estar falando com vocês e dando as explanações sobre esse carro. Primeiro carro elétrico que está chegando no Brasil. Esse carro, por enquanto, está para um test drive, vai ficar aqui um dia e mais um dia em Araponga. Nós somos a primeira concessionária no Brasil que recebemos esse carro para exposição, embora por um período curto, mas temos a satisfação de ser a primeira que está recebendo para mostrar para o público e um pequeno período de test drive. Então, carro totalmente elétrico, tecnologia de ponta, um carro com 10 airbags. Então, é uma inovação muito grande que a gente está trazendo para o público aqui em Apucarana e Arapongas. Esse carro vale a pena, quem está ouvindo a gente, vir conhecer, né, senhor Armando? Porque, de repente, o pessoal hoje, todo mundo reclama do preço do combustível, né? E ele, se você passar a noite e deixar na tomada carregando na própria casa, pode utilizar no outro dia de forma normal. Sem dúvida, é uma inovação muito econômica em termos de combustível e também, mecanicamente, ele tem outros benefícios mais, porque não tem um motor a combustão, o motor é elétrico e tudo isso tem uma grande economia, inclusive de manutenção do veículo. O carro vai estar à disposição aqui em Apucarana e também em Arapongas, nas duas lojas da Apucarana Autopeças. É, hoje ele está aqui até as 20 horas e amanhã ele vai para Arapongas e fica lá até as 20 horas também. Então, todo mundo convidado para vir conhecer o Bolt. Ah, todo mundo convidado para vir conhecer o Bolt aqui, o primeiro carro elétrico aqui no Brasil. Um minuto para as oito da manhã, Cadu, bacana. Ele vai rodando na rodovia para Arapongas? Vai, vai rodando. Claro, o carro está funcionando. Foi dado a carga elétrica, né, e é um carro muito legal, a gente esteve acompanhando lá. Você, por exemplo, pode chegar em casa à noite e colocar ele para carregar lá, como você faz com o celular, e no outro dia usar. Você que vai usar o carro, no máximo 50 quilômetros por dia. Claro, ele tem autonomia aí de até 383 quilômetros. O carro não está sendo vendido ainda. Ele foi exposto ontem em Apucarana, hoje vai estar sendo exposto em Arapongas. Pessoal que quiser conhecer, fazer o test drive lá na Autocandasp, que agora faz parte do grupo Apucarana Autopeças. E a partir do ano que vem, a previsão é que o Bolt seja vendido no Brasil. É o início de uma nova era aí de automóveis. O gerente da Chevrolet, o Ré, estava me contando. A Chevrolet já está estudando outros carros, carros maiores, já com motores elétricos, para acabar aí com a questão da combustão. Então, parabéns ao seu Armando, ao Armando, ao Alessandro, e toda a equipe da Apucarana Autopeças, mais uma vez, mais uma vez estarem sendo na frente e trazendo o Bolt para a nossa cidade, para a nossa região. Bom dia, cidade. Um jornal moderno. E bem informado. Se eu vim pra rodar em Arapongas, tem que ter pavimento bom, né? Um carro bom assim, merece um pavimento bacana. Se o Fernando deixa aí, deu certinho. Pois é, a escrutaria de obras de Arapongas começou ontem, a pavimentação na rua Chopin, localizada lá no Jardim Lorena. Nessa etapa, será executada toda a retirada do solo para a colocação de pedras rachão. A obra inclui drenagem, implantação de galerias pluviais, construção de calçadas e pavimentação. E dentro ainda, deste mesmo pacote de obras, o prolongamento da rua Perdizes, ao lado aí do cemitério municipal e a rua Gaviota Alegre, no Jardim Primavera, também aí foram pavimentadas. E todo o investimento utilizado nas três obras é oriundo aí do governo federal, no valor de trezentos e vinte e dois mil reais. Bacana, muito legal a gente perceber que o munícipe, né? Tá tendo aí o retorno dos seus impostos pagos. Bom dia, cidade. Notícia do esporte. Oferecimento, expresso, paloma, excursões e empório, estampo, tecidos e malhas. Vamos lá atualizar o esporte pro segundo bloco, Carduco. Vamos lá, falando rapidinho de Arapongas, hoje começam os jogos do idoso de Arapongas. O evento tem como objetivo proporcionar a socialização, inclusão social e prática esportiva entre os participantes e a comunidade geral. As modalidades oferecidas serão atletismo, cacheta, dama, dança, dominó, gincana e truco. Poderão participar os idosos a partir de sessenta anos nas categorias masculino e feminino. Bem, vindo aqui pra nossa cidade, a gente vai falar aqui que o basquete de Apucarana, as equipes de basquetebol masculino e de futebol de campo de Apucarana estão disputando nessa semana a fase final A dos Jogos Abertos do Paraná. A competição que iniciou na última sexta-feira lá em Londrina. O basquete, inclusive, teve em quadra ontem, vai estar em quadra hoje. Hoje vai estar enfrentando a equipe aí de Conelho e Procópio às cinco e meia da tarde e amanhã vai estar enfrentando também às cinco e meia o Maringá. A equipe de futebol de campo vai estar fazendo a sua estreia amanhã, três horas da tarde, lá no VGD. O Vitorino Gonçalves Dias e aí a competição, o time de futebol de Apucarana tem base. Aquele time ganhou o bronze na final A dos Jogos da Juventude, recentemente em Toledo. Falando em atletas de Apucarana, a gente teve no atletismo a equipe participando aí da final da sexta-sexta-gésima primeira edição dos Jogos Abertos que está acontecendo em Londrina e o principal resultado foi alcançado pelo Guilherme de Camargo que na prova de quatrocentos metros com barreiras ficou com a medalha de bronze. A equipe de atletivos de Apucarana, que é coordenada pelos professores José Marcelino da Silva, o Grilo e também a Luciane Oxico, foi representada por quatorze atletas que disputaram a competição nos cem, duzentos, quatrocentos, oitocentos, mil e quinhentos, cinco mil e dez mil metros rasos, quatrocentos metros com barreiras e revezamento quatro por cem, também revezamento quatro por quatrocentos e salto triplo. A divisão A de dois mil e dezoito está sendo disputada por atletas de setenta municípios paranaenses em vinte modalidades. Para a gente fechar aqui, com a Arena Fama lotada, a equipe da Molas Fama Multividro A foi campeã no último sábado da primeira divisão da décima edição da Copa Cidade Alta de Futebol Suíço, categoria livre, quando venceu a estamparinha Miranda, pôs Pirapó por quatro a zero. Os gols foram marcados por Luiz Guilherme Satori, Tiago Marim, Léo e Rafão. Então, o Nilo teve por lá, apitando o jogo. Também no sábado, aconteceram as finais das Chaves Prata e Ouro. Na Prata, Stonehill Impactos, Futebol Clube empataram sem gols no tempo normal. A Stonehill venceu nos pênaltis por quatro a dois. E aí, a Fama B, Molas Fama Multividro B, acabou ficando como primeiro lugar ao derrotar os amigos do Serginho por cinco a um aí, na decisão da Ouro. Oito horas e quatro minutos, é claro. Amanhã a gente traz o esporte de novo pra você em dois blocos, tá? Valorizando o esporte nacional e também o esporte local que você também pediu por aqui. Bom dia, cidade. Jornalismo de conteúdo. Amanhã o Tubarão fala com a gente, amanhã o Missionário R. R. Soares fala com a gente, amanhã também a gente vai falar sobre câncer, tá? Amanhã a gente não tem como fudir disso, amanhã a gente vai ter que abordar esse assunto. Câncer em Crianças, escolas municipais de Apucarana que estão dando apoio e trazendo essa questão pra crianças também debaterem dentro de sala de aula. Quanto pequenos, né? Quanto mais cedo saber sobre esse assunto, melhor também. Cadu Silvia Anderson, bom trabalho a você. Bom dia pra todo mundo, uma ótima terça-feira. Bom trabalho, Cadu. Olha, bom dia pra todo mundo aí. Um abraço pra todo mundo, viu? Anderson, bom trabalho aí, viu? Anderson Santos segue com a boa comunicação do Bom Dia 98 e a gente se fala de volta amanhã. Juízo, tchau. Você ouviu o Bom Dia Cidade, de segunda a sábado, das seis e cinquenta às oito horas. Noventa e oito FM Apucarana, este é o nosso canal do YouTube. Inscreva-se e acompanhe vídeos exclusivos, transmissões ao vivo e muito mais. Noventa e oito FM Apucarana, este é o nosso canal do YouTube.